Música A xo a b ke nan gate nyao a db ke nan gate meter xo a date a nan gate A bar B plus A, B bar B plus A, B bar. Acon, Nandere, Próthum, Boshishto, Khi, Obostate, Thakte, Hovhei? Bani, Sob gulho, Guna, Obostate, Thakte, Hovhei. Acon, A bar B, Khi, Obostate, A, B, A, B, Guna, Obostate, A, A, ----O A, A, dh, E, E,T, E, An, Abostate, Havhei,ого, Guna, Shobhar, Prothum, Kondition, Khi, Obostate, Hovhei. Ko, lo, Kici, чем button number 0석 g muat, Guna, Nandere,�, A,B, Khi, Obostate, A,Cla, B, siitä, Hovhei? Então, a está aqui, a amador, que vai na hora de fazer? A com a amador, que já não é? A plus B, que o whole bar está, que é o que vai fazer? A bar into? Então, a bar B, plus a B bar. A com a amador, que vai fazer? A com a amador, que vai fazer? Também não pode fazer? Então, não pode fazer isso com uma там? OK?! Então, a total, onde ficará a é só ir. A som... Whilst a comer tributo igual. A bar into B. e vamos dar um pouco de em que eu vou falar um o 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 e tal total de aqui se ve count hoche b he se ve ta ma da formula ki a bar into b bar to a ma rekhane a konta atroctama a ita rupor kidao a as a bar ita hoche barta a ki bata b a tar khetro confusion na se garo a bar to a ma calculation start kori Acon Acomrector formula que jane Acon 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 Universal Gator Universal Gator Gator Not Gator Aar whole bar thak lhe Acon 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 Remeland Acon Acon M Acon Suppuned Acon Acon a 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto